Chamo-me Maria Cândida, frequentei em 2015 o curso de técnico comercial na Associação Comercial de Braga. Curso esse que me deu uma mais-valia para ser operadora de loja aqui neste meu novo desafio e recomendo vivamente que frequentem os cursos, que não se deixem estar parados e que frequentem cursos de formação na Associação Comercial de Braga.